Bom dia pessoal! Quanto tempo que eu não faço um vídeo pra vocês, não é verdade? Aqui sou eu, Rafael, também conhecido como Inu, nesse mundo virtual e doido do nosso Deus. E eu estou aqui atendendo uns pedidos de alguns amigos, né? Eles falaram assim pra mim, por favor, cara, faça um vídeo de jogos de novo, faça uma resenhazinha de jogos. Então eu resolvi fazer uma resenha sobre os piores jogos do mundo, por assim dizer. Os jogos que eu joguei, que são os jogos mais estúpidos que se pode falar. Ah, mas tá gravando? Tá. Então, ou joguinhos ruins, isso que eu vou mostrar, viu? Ou lixo, praga, asco, nojo, repugnância, tristeza, burrice. Tudo, tudo em alguns jogos. Então hoje eu começo essa sessão abrindo com um jogo muito, muito triste. O nome do jogo? Boliche do Dragão. Dragon Ball. Deve remeter algum jogo pra vocês, né? Algum desenho, alguma série. Vamos ver se bate. Pra mim é infeliz, infeliz tristeza sim. É. Olha, 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 olha essa, olha essa, essa íngua. Parece o Wolverine em miniatura. Tem a ver alguma coisa aí com o Goku? Não, não tem não. Olha, a blusa dele faz som, cara. Pelo menos a nuvem é a mesma, né? Com o nome do jogo? Olha lá, olha lá. O que tem a ver o bumbum com as calças, né? O barulho do Golden Axe, né? Quando você pega as magias. Pim, pim. Olha, Dragon Ball. Viu? O analfabetismo? Isso já fora também, gente. Insert Cunha, com C. Tá certo? Tá certo? Vai te botar no botão do Dragon Ball, porque ele é um negócio piratão, né, velho? Nunca vi essa empresa de jogos. Mix. Olha lá como é que funciona o jogo. Ó, o Goku pendurado. Tá bom, já com dois Goku's. Baseado no Ninja Gaiden de fliperama. Eles são arcade, Ninja Gaiden, aí tá aí o joguinho, olha lá. Mesmo jeitinho, ó, do Ninja Gaiden. Também conhecido como Shadow Warriors. Que jogo triste, né, gente? Vocês estão conseguindo assistir até agora, gente? Eles não desligaram ainda não o vídeo. Obrigado aí pela audiência. Que jogo ruim, né? Você sequer escreve o nome quando você... Tá ali, fazendo um placar alto. Tão me vendo, meu reflexo ali de nervoso? Que jogo ruim. Vamos dar uma ficha pra testar o jogo? O que que é essa chungue? O que que é a vida? Na nuvem, no alto, sem nada. O nada mexe, ó. Dá uma nota de parar aqui o vídeo. Seriamente. Aqui já tava... É pior que assistir a Sérvia em um filme. É insuportável de assistir. Sérvia. Ou filme ruim. E digo jogo, jogo, jogo. O filme é ruim também, mas esse jogo é pior ainda. Olha lá, Goku. Ganhando porrada dos bezerrinhos ali, ó. Lobinhos. Sabe que diabo que bicho é esse? É cachorro, é lobo. Se é... Se é cachorro do inferno. Se é urso. Olha lá, igualzinho o Ninja Gaiden na geralidade. Olha lá, as amiguinhas do Goku. Nem lembram dessas porrinhas aí. Mas aí é uma sepultura do nada. Uh! Uh! Ó, eles defendem, cara. Aí vai pegar a bolinha do dragão ali, né? Ô, merda! Né, cara? Ô, jogo castigado. Olha, olha a chumbi. Olha que merda de jogo, velho. Dragon Ball. Boliche do dragão. Não é esfera dragão, não. É o boliche do dragão. Cadê o pino? Cadê a bola com o buraco aqui ao dedo e meteu o strike? Lá vem o bezerrinho, vinho, ó. O touro. A música dessa droga. Jogo ordinário, hein, gente? Que lixo! Acho que ele quer fazer o barulho do Zangiefi quando ri. Olha o mestre Kambi trepado ali no bambuzinho. Pegaram os jogos e roubaram os sons deles, sabe? Do Street Fighter, do Golden Axe. E outras coisas que eu não conheço. Barulho de golpe do Street Fighter, tem quando você aperta o botão de soco, né? O chute aí faz. Ó, balzinho. Acho que nada desse jogo aqui original, velho. Nada, só esse gráfico de merda. Ó. O McTenha do Game Over. Olha que lixo! Olha isso aqui, gente. Olha que merda! Ô, jogo ruim, velho. Olha, olha isso. Aí a música do Golden Axe quando o cara perde um Street Fighter, velho. Eu tô achando muito mal. Ó, fim do playback. Esse, com certeza, é o primeiro jogo pra abrir. Então vocês imaginam que ainda vem pela frente, né? Tem muito lixo bom pra gente triturar, pra gente jogar lá no esgoto. Tem muito jogo pra ser debulhado. Pra gente falar, fazer uma crítica destrutiva mesmo, porque não presta. Esses jogos são muito ruins. Eles nunca deveriam ter existido. Talvez tenha existido pra poder fazer deles um possível caça-níquel. Ah, a gente tem aqui um tostão. Vamos gastar num jogo? Vamos. Quanto? Um real. Um real pra você pegar um gráfico nojento e fazer algo que seja no mínimo aceitável. Mas não é aceitável, porque é lixo. Sabe? Então, rouba-se de sons de jogos famosos, porque vai remeter ao jogo? Se for, eu vou jogar o jogo original. Não essa íngua. Gente, então é muito melhor pra audiência.